Olá pessoal, eu sou Zeni Valdo Dias, do canal Zeni Valdo Orquídeas e Natureza e no vídeo de hoje a pedido de alguns dos meus seguidores aqui do canal eu vou estar mostrando aqui como eu preparo o sabão de coco para poder estar pulverizando as minhas orquídeas contra as coxonilhas existem três maneiras de estar preparando esta solução de sabão de coco mas hoje eu vou mostrar aqui uma dessas maneiras que eu preparo mas eu estarei falando sobre as outras maneiras também todas muito fáceis, práticas e qualquer pessoa pode fazer aí quem tiver o interesse em estar utilizando o sabão de coco vai ver aqui que é muito fácil a gente estar aplicando então se você quiser compreender como é esse processo eu convido a estar assistindo ao vídeo até o final para que vocês não percam nenhuma dessas informações além do mais, se vocês gostarem do vídeo não deixem de dar aquele joinha porque é muito importante para estar fortalecendo o nosso canal quem ainda não é inscrito e está chegando aqui pela primeira vez não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações para que assim vocês não percam mais nenhum dos próximos conteúdos uma vez que todos os dias eu estarei publicando um vídeo novo relacionado ao cultivo de orquídeas podem deixar lá seus comentários, dúvidas, sugestões e dentro das minhas possibilidades eu estarei dialogando com cada um e cada uma de vocês e vamos para o vídeo então pessoal, como eu falei tem três maneiras aqui de a gente estar preparando o sabão de coco a gente pode estar raspando e diluindo ele na água fria a gente pode estar raspando ou cortando em pequenos pedaços em cubinhos e triturando o liquidificador ou também a gente pode fazer dessa forma que eu vou mostrar aqui para vocês agora derrependo no fogo só que das outras maneiras, diluindo em água fria aí eu tenho que fazer as raspazinhas bem fininhas para poder eu diluir demora um pouco mais no liquidificador é mais rápido porque aí eu não preciso, eu posso colocar os pedaços um pouco grande mas aí vai gerar muita espuma e para colocar no pulverizador dá um pouco de trabalho também a forma que eu acho melhor é esta daqui derretendo ele na água quente e depois eu colocar, esperar esfriar colocar no pulverizador e completar aí não gera espuma é muito fácil, é muito prático eu prefiro dessa forma aqui Zemivaldo, mas qual a quantidade eu posso estar diluindo para poder estar pulverizando as minhas orquídeas? a quantidade pessoal, isso aí vai depender eu coloco aqui de acordo com a quantidade de orquídeas que eu tenho para pulverizar mas a gente precisa também ter muito cuidado porque o sabão de coco ele tem sais e aí o que acontece, esses sais, se a gente também colocar sabão em excesso a concentração desses sais ou desse sal pode ficar muito elevada e acabar de certa forma queimando as raízes das orquídeas tanto é que eu recomendo quem for utilizar evitar pulverizar nas raízes porque isso já aconteceu comigo também e acontece, as vezes respinga e as pontas das raízes queimam apenas as pontas das raízes depois elas se recuperam, voltam a crescer novamente algumas bifurcam, aquelas que queimam mesmo as pontas, elas bifurcam e não tem maiores problemas porque eu prefiro a queima das pontas das raízes pelo sabão de coco do que o ataque de coxonilhas porque as coxonilhas, quando elas começam a atacar mesmo elas sugam a ceiva da orquídea mancham as folhas, mancham os pseudobulbos matam as gemas de brotação e tudo isso então eu prefiro estar utilizando o sabão de coco do que ter ataques de coxonilhas e aí eu recomendo a seguinte quantidade de 3 a 4 colheres de raspa de sabão de coco para cada litro de água aí para poder a gente ter uma noção para poder a gente ter uma base eu vou diluir aqui esta quantidade porque eu vou utilizar aqui uns 4 litros de água mais ou menos de uns 3 a 4 litros de água isso aqui dá mais ou menos umas 9 colheres de sopa de raspas de sabão de coco porque isso aqui quando a gente raspa pessoal esse pedaço aqui quando a gente raspa ele meio que rende bastante e não é aquela colher de sopa cheia é aquela colher de sopa rasa e aí aqui nesse caso a gente já pode colocar eu posso colocar direto eu corto aqui em cubinhos e eu coloco mas aí se você não tem noção você pode estar fazendo as raspas e medindo mas isso tudo aqui é questão de prática pessoal aí aqui eu coloco os cubinhos depois eu ligo o fogo pode ser fogo alto mesmo porque aí anda mais rápido e aí vai derreter esse sabão de coco prontinho aqui agora eu ligo o fogão e aqui agora pessoal eu vou mexendo posso deixar a água aí esquentar e a medida com uma fervura aí assim que começar a suspender a fervura já derreteu porque a água vai esquentando aos poucos ou você já pode colocar diretamente na água fervendo eu já coloco porque vai esquentando quando a água terminar de quando começar a ferver já diluiu tudo então é assim que eu preparo derrete não gera espuma e depois que esfriar coloca no pulverizador e a gente vai pulverizando as nossas orquídeas lembrando pessoal eu sempre falo o sabão de coco não é para poder eliminar completamente as coxonilhas o sabão de coco ele é preventivo porque ele gera uma barreira de proteção das folhas das orquídeas já derreteu pessoal tá vendo esse daqui tem uns que demoram um pouco mais mas esse daqui é bem rápido não vai precisar nem ferver e vai gerar uma película de proteção das folhas das orquídeas impedindo as coxonilhas de se fixarem se a infestação estiver no estágio inicial de certa forma acaba descamando aquelas aquelas coxonilhas e algumas morrem também por causa da gordura o sabão de coco ele tem gordura acredito que o saio também isso aqui de certa forma acaba agindo no corpo das coxonilhas e elas acabam morrendo agora se a infestação estiver é muito severa aí não adianta porque aí tem que partir para um produto mais forte mas como vocês sabem eu não utilizo esses esses produtos assim produtos top nas minhas orquídeas então eu prefiro utilizar o sabão de coco porque é menos danoso para a nossa saúde então na verdade não há dano aqui na aplicação então é bem natural e se a gente trabalhar na prevenção é muito eficaz tá vendo nem precisou ferver pessoal já tá vendo já vou desligar aqui o fogão tá vendo derreteu completamente olha aqui tá vendo aqui agora eu espero esfriar coloco no pulverizador completo a gente também pessoal pode fazer o seguinte a gente pode estar fazendo uma solução bem forte colocar lá a quantidade que a gente precisar e pode ela pode ficar assim até alguns dias uma semana eu costumo deixar até uma semana e na na já diluído e aí eu vou acrescentando aí a gente pode colocar se tiver porque isso aí vai depender da concentração a gente só não pode deixar muito forte começou a gerar espuma já tá ótimo entendeu a gente pode pegar mais ou menos aqui uns uns 250 ml dessa solução e completar em um litro de água a solução ela estando forte mas também a gente pode estar fazendo o seguinte a gente pode colocar as quatro colheres em um litro de água ou oito de seis a oito colheres em dois litros de água e aí espera a água esfriar e depois você pulveriza então dá pra gente fazer de diferentes formas a gente só não pode colocar muito forte como eu já falei então pessoal era isso aí que eu queria mostrar pra vocês eu espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa o joinha se inscreva no canal compartilha o vídeo deixa lá seus comentários dúvidas sugestões e a gente vai dialogando muito obrigado fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau